No Vale do Aço, um homem foi morto a tiros no bairro Recanto Verde, em Coronel Fabriciano, na tarde desse domingo. Esse é o quarto homicídio registrado na cidade em menos de uma semana. A Gisele Ferreira tá chegando com os detalhes. É, não bastasse falar do homicídio, tem essa história aí, né, Gisele? De quarto homicídio registrado em menos de uma semana. É preocupação pra Coronel Fabriciano. Bom dia pra você, excelente semana pra gente. Bom dia pra você, Nico, bom dia pra todos. Excelente semana pra quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral, pois é. A situação em Coronel Fabriciano não tá muito boa, não. Quarto homicídio registrado em menos de uma semana. A vítima, desta vez, é o Luan da Mata Andrade, de 30 anos. Testemunhas disseram que dois homens foram vistos vigiando o Luan em uma esquina. E o Luan estava pilotando uma moto. E em um determinado trecho deste local ali, um dos que estavam vigiando ele se aproximou, efetuou vários disparos, Nico. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, olha só, recolheu diversas cápsulas deflagradas de pelo menos três armas diferentes. A perícia ainda constatou mais de 26 perfurações de armas de fogo no corpo da vítima, Nico. Os autores deste crime ainda não foram encontrados. O Luan é a quarta vítima de uma sequência de assassinatos registrados em Coronel Fabriciano. Só pra gente relembrar aqui que, na semana passada, foram três. Um homem de 31 anos que morreu esfaqueado em virtude de uma cobrança de dívida de drogas. Um outro que foi assassinado por dois homens, um homem de 56 anos, executado a tiros. E um terceiro caso, que é um adolescente de 16 anos que foi morto a tiros dentro de uma barbearia. Então aí é muito caso pra polícia civil investigar, Nico. É, Gisele, mostra uma crescente da violência aí, né? Às vezes a polícia fala assim, ah, o que a gente investigou até aqui, a motivação é envolvimento com drogas, é disputa pro território, é envolvimento com gangues, não interessa, né? Às vezes é o crime passional, não. Mas é violência, eu estou falando do crime contra a vida, né? É uma pessoa que sai da convivência social, vai pro além e a família fica aí sofrendo. É o quarto homicídio registrado em Minas na semana. Atenção, autoridade de Coronel Fabriciano, né? Abramos os olhos, atenção, governo de Minas. Foca a sua lente aí, ó. É, as forças de segurança têm que partir pra cima, né? Exatamente pra fazer a violência recuar. Foi assim, Nanuque, recentemente. E acontece aqui, o governador Valadares também sempre tem esse derramamento de sangue. Enquanto as forças de segurança não focarem em suas ações, o governo em geral, né? Todo o poder público imbuído nisso aí, sistema judiciário, sistema penitenciário. Enquanto não pegarem e coligarem essas forças pra lutar em favor da sociedade, a gente vai ficar toda hora falando disso aqui. Aí tem gente que acha que é o espetáculo, e acha que a gente gosta de falar disso aqui, né? Eu não gosto. Eu queria que a gente tivesse um jornal falando de outras coisas, de outros avanços para Coronel Fabriciano, por exemplo. Obrigado, Gisele Ferreira. Excelente semana pra gente, pra você e pro Rodney.